É isso aí, mas é isso que eu tô te falando, sabe, eu sempre me cobrei muito, entendeu? Muito, por isso, como é que eu vou dizer pra senhora, eu tenho ansiedade ao ser reconhecido, entendeu? Mas olha só, olha que impressionante, eu tô, olha aqui, olha aqui, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, eu tô me sentindo mais leve, ó, só de falar pra você me abrir aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, que bom, que ótimo, nem eu sabia que minha terapia era tão boa. Quê? Sua terapia é maravilhosa. Posso falar uma coisa? Sinceramente, você tem o dom pra isso. Ai, que bom, que bom. Você tem o dom. Marcelo, então, agora que você já tá mais seguro, que tal você se abrir comigo, né, sobre a verdade do seu nome? Como é que você, eu tô, eu sou o Marcelo, quer dizer, Marcelo Salgado, sal, 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 salgado, já te falei 20 vezes isso, pelo amor de Deus, você é minha terapeuta. Marcelo, você tá mais seguro, você pode se abrir comigo e falar a verdade. Você está me tratando esse tempo todo como se eu fosse o Marcelo Serrado disfarçado. Não, calma, calma, Marcelo, Marcelo. Não, calma, não, você é minha terapeuta. Dona Dio, rápido, Dona Dio, rápido, Dona Dio, rápido. O que houve? O que passa? Dona Dio, o teto, o teto da cozinha tá bambu, tá quase caindo na cabeça do Marcelo Serrado. Marcelo, 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 o teto da minha cozinha tá caindo. Meu Deus, Marcelo, um minuto eu já retoco, um minuto, calma, calma, segura ele aí. Não, segura ele aí. Pode ir sempre, que delícia, enfim, sós, é uma pena que eu não vou poder ficar, viu, meu amor, é uma pena que eu vou ter que ir ali, mas eu já volto, cuidado, calma, calma. Que pressão, né, porra? Ufa, vamos lá. Vocês estão me olhando aí, gente? Deixa eu falar uma coisa só, olha, não vem não, calma, não vem. Deixa eu te falar um negócio pra vocês. Eu não sei fazer aquele negócio daqui, como é que ele fala do negócio do cro, essa coisa, não, esses bordões. Como é que é os bordões do cro, eu já ouvi falar que é Divina Isis, Rainha das Terras Fertas, Pitonisa de Tebas, Magnânima de Ojalá, qual é a outra? É... Fiado... É ele mesmo, né? Cheguei, a sua Rainha do Nilo. Desculpa, desculpa, eu não tô entendendo, quem é você, desculpa, não... Ferdinando, Beyoncé Ramírez, Montenegro Timber, de Albuquerque, Pantec, Delatuste, Tony de Bolda. Tudo bem? Tudo bem, mas acho que você tá me confundindo com... Não tô, não, amor. Eu reconheço de longe a sua cara e coragem, você não mente pra mim não, tá? Olha só, não, vem não, eu não sou o Marcelo Cerrado, eu nunca fiz TV, inclusive, eu tô desempregado no momento, entendeu, tô precisando de um bico aí, de alguma coisa. Eu te encontrado, vem trabalhar comigo, seu louco. Bora trabalhar junto. Fazer o quê? Eu te implaco, e a gente faz várias coisas. Com a Lolô, com a Lolô, com a Ingrid Guimarães. Mas vem cá, mas o que você quer? Fala pra mim, vai. Eu quero que você faça um vídeo, tá? Grave aqui na minha câmera um vídeo, indicando DJ Aloca pra todos os seus amigos bombados e famosos, tá? Vamos lá, eu vou dar uma ação pra você. Vamos lá. Você vai enganar seus seguidores? Eu sou... Deixa eu te falar uma coisa, eu sou um sósia. Sósia, somente um sósia, não sou o esse aí que ele tá falando, eu sou um sósia. É, sim, ele sim, ele tá de graça, os famosos tão de graça, ele tá de graça. Senta aqui com a titia, senta aqui com a titia. Aqui, aqui tá bom. Desabafa um pouco comigo, conversa, Marcelo. Então, eu tava falando com a dona Jo, né? Isso, finge que eu sou a dona Jo. Tá, posso, vou fingir então. Tá. Então, eu tava falando um pouco da minha vida, assim, entendeu? Dessa minha ansiedade de... Sai de mim, Aníbal. Calma, 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 calma. Peraí, Virginando, o que você tá fazendo aqui no meu consultório? Que consultório, louca? Pirou, isso aqui é o quarto de Terezinha. Vocês tão muito doidos aqui nesse programa, gente. É. É eu, hein? É. Olha, eu vou falar pra vocês, isso é um desrespeito gigante. Vocês mentiram até que o teto tava caindo. Sai daqui do meu consultório. Perdoa, perdoa, dona Jo, não teve outro jeito, dona Jo, não teve outro jeito. Perdoa. Dramática? Dramática. Ela vai ganhar um M, essa garota. É Shakespeare. É Shakespeare. Gente, ir pra fora do meu consultório. Amor, você tá gritando. Você tá fora do tom. Deixa eu aqui conversar com o meu melhor amigo aqui, na IBFF, aqui, pelo amor de Deus. Dá licença, gente. Tira ela aqui, Juliana, por favor. Eu que tenho que sair, né? Então, eu me retiro. Ninguém tira, gata, eu me retiro. Eu também me retiro, dona Jo. Com licença. Chega! Já deu minha hora. Infelizmente, eu vou embora, porque eu não aguento mais ser chamado de Marcelo Serrado, porque eu sou um Marcelo Salgado. Calma, Marcelo Serrado. Aí, me chamou. Você me chamou? Não, não, eu falei Salgado. Não, não. Não, não. Você falou Salgado? Não, falei isso. Calma, Marcelo Salgado. Pelo amor de Deus, me calma, Marcelo Salgado. Calma, Marcelo, Marcelo. Marcelo, Marcelo. Marcelo, Marcelo. Marcelo. Marcelo.